A volta daquele quadro pra você que gosta de comer em bons lugares e pagar menos. Carne de Sol do Sertão, que é um arroz de leite com queijo coalho. Ele acompanha baião de dois e custa R$ 49,90. Bancão do fino. Mas a gente tá aqui no de Botafogo, que é uma loja muito bonita, né? Uma restaurante muito bonita e tem uma área Kids, que hoje temos uma surpresa. É Eric e Henrique que estão, no momento, no parquinho. A gente já entrou, já deixou eles no parquinho, já pegou uma mesa. Porque gravar com criança é assim. Tudo é da Quintas, menos a meia calça. A meia calça foi para dar um plus. Mas a meia calça tem por R$ 2 na internet, entendeu? Então você usa o meu cupom pra ganhar 15% de desconto nas compras acima de R$ 149,00, que é Caçadores. Eu vou botar um dos lados, o QR Code, pra você apontar o celular e já cai direto no site da Quintas. Eu não posso andar assim, porque como eu emagreci, eu botei um alfinete atrás na saia. Vocês vão ver que tá com alfinete. A Juliana adora, não dá nem pra ver. Não, mas de frente não dá. A Juliana adora contar esses segredinhos que não é pra contar. É o segredinho da vida blogueirística. Pegaram nossas entradas. Começando de entradinhas. Sentou, comeu. Assim que é bom. A gente pediu uma que é uma entradinha assim, mais pra uma pessoa só, que é o camarão na manteiga. Posso explicar uma coisinha do cardápio? Quando tá escrito, o garçom deu esse... Eu não gosto dessa palavra não, bizu. Depois eu conto porque eu não gosto. Ah, eu gosto. Você não sabe porque eu gosto dessa palavra. Depois eu conto. Eu acho que eu sei porque você não gosta, mas... Ó, é que eu já não quero começar já falando sem parar. Que eu sei que tem uma parcela de três pessoas que não gostam que eu fale. Sacanagem. A maioria gosta de que você fale muito. Vocês gostam que eu fale? Claro, pô. Quando eu falo pouco, eles reclamam. Você não tava fazendo o quê aqui, na verdade? A parte entradinhas, ele falou que é mais individual. E a parte petiscos e entradas é pra compartilhar. Só que assim, por exemplo, eu pedi entradinhas desse aqui, ó. A gente pediu uma de cada pra mostrar pra vocês. Só que se eu comer isso aqui com o tamanho do meu estômago atual... Juliana, você reduziu o estômago? Não, é porque eu tô de dieta e o estômago diminui. A gente vai pedir prato principal, né? Então eu acho que isso aqui daria pra dividir pra gente. Exatamente, entendeu? Entendeu? Então, essa porção aqui é a entradinha de camarão na manteiga acebolado. Ele é um filé de camarão. Filé de camarão tá escrito aqui, mas é assim. São camarões salteados na cebola que acompanham a macaxeira ao leite. Achei muito interessante. E essa mini porção, que é a pequenininha... Deixa eu ver aqui a entradinha dela. Porque tem as... acho que tem a maiorzinha. É R$53,00. Olha como é bonito isso, né? Camarão ao leite e macaxeira, aipim, mandioca... Tudo lindo! O aipim é muito gostoso, muito macio. Eles falaram pra gente que ele vem bem macio. Eles falaram que é no leite. Sabe que isso aqui é leite? Hum, é leite. Hum! Mas ele tem um... ele tem um docinho assim, bom, né? Você não achou? Maravilhoso isso aqui. Ele... a gente lá em casa tem muito costume de comer aipim assim, inteirinho, na manteiga, né? E esse no leite ele dá um gostinho diferente, um temperinho bom, né? Gostei. Gente, essa entrada é uma boa indicação, hein? Pega mais camarão. Nossa, a cebola fica caramelizada. Eu, Juliana... Pegar um pouquinho da cebola. Eu, Juliana, tenho um problema. Eu sou muito friturenta. Então eu chego num lugar, minhas entradas é tudo fritura. Tudo fritura. É pastel, é camarão, é... camarão frito, é milanesa, não sei o quê. E às vezes eu deixo passar batido num negócio desse. Maravilhoso! Muito gostoso. Mas é bem isso que você falou mesmo. Hum! A gente entradinha, a gente foca muito nas frituras, cara. Às vezes a gente deixa te pedir um negócio desse. Ele é levemente adocicado. Mas não é doce não, tá, gente? É só um toquezinho assim. Aí é legal... Gente, é uma delícia! Que dá um tempero diferente do que a gente tá acostumada a comer em casa. Exatamente. Adorei. Mas, Juliana, é bom mesmo. Acabou de chegar. Sabe a mesma coisa que eu fico pra morrer quando alguém me pergunta assim... Vamos supor, eu falo, gente, isso daqui é o restaurante que eu mais gosto da pessoa. Juliana, você fez uma pergunta. Assim, é bom mesmo? É sério isso? Aí eu penso... Eu sou mentirosa. É que o pessoal tá muito acostumado a ver assim... Ah, o melhor restaurante da minha vida. O tempo todo. Aí a pessoa sabe... Quando eu falo que é bom, é porque o bicho é bom mesmo, tá? A gente não faz isso. A gente fala que é o melhor da vida, se não for. Aí esse daqui... Ele é um espeto? Ou não, né? Parece um espeto pra cara dele, né? Então, é como se fosse um pão de alho com camarão. Então, aí explicaram pra gente... Numa outra vez que a gente veio com o Bambu... Na verdade, essa aqui é a primeira vez que a gente tá vindo de Botafogo. Gente, bota de Botafogo é lindo. Dá pra marcar um date maneiro, um aniversário. Também é. E aí falaram muito bem desse aqui. Que era com pão de alho em cima. Ele tem uma crosta de pão de alho... Nossa! Em cima, mais um parmesão, né? Um queijo parmesão. Maravilhoso! Hummm! A ideia é que ele seja como se fosse um pão... O nome é pão de alho, não é? Como é que é o nome? Acho que é. Peraí que eu vou ver. Tá vendo? Tem essa crosta de parmesão. E também, no meio dessa crosta de parmesão, tem um pão de alho. O cardápio é QR Code. Não tem cardápio físico, não? Deve ter. Odeio QR Code. Desculpa, Cocobão. Eu sei que a gente tem uma amizade, mas o nome dele é... Ah, tá. Porque ele tem o entradinhas e o normal. O entradinhas acho que é só um espeto, não é isso? Uhum. Eu tô falando besteira, né? Tem um individual que é um espeto só ali. O nome dele é camarão com crosta de pão de alho. Isso. Ele custa R$75 essas duas tiras de camarão. Cara, o que tempera o camarão aqui, que deixa o gosto bom e complementa e não é só um camarão, é o... O pão de alho. O pão de alho... É tipo trituradinho por cima, entendeu? É. Nossa, fantástico. Muito gostoso. Nossa, a gente acertou muito o resultado. Uhum. Acho que mais do que se a gente tivesse pedido o camarão milanesa. Uhum. É porque milanesa a gente já come no principal, né? É. Então foi porque a gente experimentou coisas novas. Gente, que delícia, hein? Pedimos três pratos principais do menu executivo. Os três são do menu executivo. Só que cada um tem um valor, tá? Eles vêm nessa aparelhinha aqui que tem... Eu sei que tem um nome essa panelinha, mas eu esqueci qual o nome. É uma paneleta. Tá vendo? E aí, é tipo umas panelinha que vai direto dentro do forno, no restaurante. Mas aqui, eu não sei se vai direto no forno. Porque ela é muito bonitinha de cobre e tal. Então eu acredito que não. E aí, é como se fosse a porção individual, sabe? Só pra uma pessoa. Vou até mostrar o... Eles falaram que era bem servido pra um adulto comer. Cada uma tem um valor, tá? Essa daqui, que é o camarão com cocô bambu... Porque ele tem esses camarões recheados com... Ele é frito por dentro, ainda tem catupiry. Isso. E vai uma base de arroz. Um arroz cremoso com camarão, presunto e ervilha. Esse aí é o prato mais famoso. A gente nem ia pedir... Esqueci da batatapalha. Batatapalha daqui é maravilhosa. É, muito bom. A gente nem ia pedir, porque a gente... Porque esse aqui, acho que é o que todo mundo grava mesmo. É o clássico. É o clássico daqui. Mas a gente tava curioso saber o tamanho dele. Exatamente. E ele custa R$69,90. Aí a gente resolveu pedir também... Carne de sol do sertão. Que é um arroz de leite com queijo coalho. Coberto com carne de sol. Desfiada, refogada na manteiga da terra. Com... Acompanha... A mandioca, caipim e tuninho, né? É. E aí, como as crianças estão com a gente hoje... A gente pediu um prato pra eles também. Resolveu pedir outro prato, que é o... A carne de sol. Carne de sol aruba. Ele também é pra uma pessoa. Ele acompanha baião de dois. Bacon, cebola roxa, queijo coalho... Pimenta biquinho, abóbora e nata. Ele custa R$49,90. O menu executivo do Cocobambu... Não, você quer pegar? Pode pegar. É só o prato, tá? Ele não tem o menu completo. É, alguns restaurantes... Ele é o prato executivo, na verdade. Isso. Alguns restaurantes oferecem um menu completo. De entrada, prato principal e sobremesa opcional. Aqui não, é só o prato principal. Mas também tem algumas entradas com preço mais em conta. E também tem uma sobremesa com preço mais em conta. Tem a versão... Tipo, aquela cocada é grande, né? Tem uma versão individual que eu vi. Show. Vamos comer? Vamos. Confiança pra vocês que é muita comida pra comer sozinho, né? Tipo, pô, não vou comer um pratão desse aqui sozinho. Então vou servir no meu prato. Peguei esse camarãozão aqui, ó. Olha... bonito. Ah, porque ele é gratinado com queijo em cima. Antes deles empratarem, né? Batatinha palha... Pegou a batata toda, cara. Esse tipo de coisa que dá briga na família, meu Deus. Toda? Olha a quantidade de batata. Eu peguei quase nada... Mentira, minha gente. Aí, botei até olho grande pra cair agora. Juliana, ela tá de olho grande na batata. Eu peguei quase nada, ela tá falando que eu peguei a batata toda. É assim que é bom pra mostrar como você é olho grande, sacanagem. Cara de pau. Cara de pau. Mas, Juliana, eu não gosto de ervilha. Ficou uma vergonha? Brincadeira. Ele perguntou se você... Eles perguntaram se tinha problema aí... Trazer aí o completo com ervilha, se queria tirar alguma coisa. A gente não. Hum... Muito bom. Roubou na brincadeira, eu coloquei no prato e já saiu puxando, né? Bom, então você, Juliana... Faz parte do game. Roubou na brincadeira, eu vou comer aqui do meu prato. Eu tava esperando, né? Eu pedi esse prato aqui só pra abordar uma polêmica. Gratinado bom, né? Pô, maravilhoso. Hum, qual é, por exemplo? Gratinado. Eu amo coisa gratinada. Sabe que gratinado não é só derretido, vocês estão ligados, né? Ah, sim. Por exemplo, vou falar uma coisa aleatória. O pessoal achava, muita gente achava... Muito obrigada. Tinha gente que achava que quadril e colote era a mesma coisa, não é? Então derretido e gratinado era a mesma coisa. O gratinado é quando fica casquinho, né? É, tem que fazer aquela casquinha, sabe? E serve só um pouquinho, porque eu não tô comendo muito. Gente, as entradas eu detonei de uma forma terrível. Assim, terrível de muito, né? As entradas estavam muito gostosas mesmo. Tá bom. Eu vou provar os três pratos, né? É muita coisa. Eu pedi esse prato, não tem uma polêmica nele. Na verdade, nele não. No coco bambu. As pessoas criam polêmica onde não tem que ter polêmica. Existe uma moda agora que é falar mal de duas coisas. Outback e cocô bambu. Tá na moda. Juliana, você tá falando isso só porque você gosta dos dois? Gosto dos dois, mas não é por isso. É porque eu queria saber, tem gente que fala assim, ah, lá é tudo camarão com creme de leite, mais nada. É tudo com catupiry. É tipo, cobra caríssimo... Só tem creme de leite. Por um prato de camarão, um monte de creme de leite, catupiry e queijo em cima misturado, né? E... Pode ir no rodízio do Catarina, né? Só que ela... Tem uma opção também. E aí a gente fica assim, gente, mas por que essa implicância, sabe? Cocô bambu e Outback? Porque existe culinária pra todos os tipos de gostos. Eu também acho. Acho que... É uma culinária pra cada momento da sua vida. Cocô bambu e Outback é comfort food, um balde em minha cama. Uhum. São lugares que tu vai pra comer muito, que é bem servido. Tem aquele tempero gostosinho. Ah, Joana, uma vez eu fui... Gente, sempre tem uma vez eu fui em algum lugar. Eu também tenho uma vez eu fui em vários lugares. Uma vez eu fui no McDonald's, pedi cinco Big Macs e nenhum tinha carne. O que eu tô falando é... Tá meio na moda. E assim, essas modinhas aí, alguém que não se liga, fala assim... É verdade. Eu vou começar a falar isso também. Né? Então, eu acho que existe tipo de gastronomia culinária pra cada momento, gente. Não é porque tem hamburgueria artesanal que você não vai mais comer no fast food. Tem alguns momentos que você vai escolher ali na praça de alimentação. Não tem dia que você tá afim de comer um McDonald's ou sei lá, um BK, a pessoa que gosta mais, né? É. Quero comer tudo isso. Qual é o seu nome? Fala pra lá. Eric. Eric, qual é o seu lugar favorito de comer? Outback. Eu pensei que ele ia falar McDonald's. É Outback? Na verdade, é McDonald's. Os dois. Um pouco de cada. A gente é uma criança que come de tudo, de tudo que é lugar, né? Eu acho muito gostoso. A gente pega uma opção sem camarão também, porque a gente tem alérgica, não gosta. E aqui também tem prato sem camarão, né? As pessoas vêm muito aqui pra comer camarão, mas a gente tem outros pratos também com inspiração mais nordestina. Mas que não tem camarão, é só bem gostosa. Vamos de carne do sol do sertão agora e ele vem gratinado bonito também, né? Vem. Olha que carne molhadinha, desviadinha. E é com leite e... é com arroz de leite. Arroz de leite, né? Que é gostoso pra carona. Quando eu olhei a cara dele, eu achei que ele tá meio ressecado, mas não. É só gratinado em cima. Por baixo ele tá bem molhadinho. Tempero gostoso, tem uns pedacinhos de queijo palho. Muito bom. Tem queijo palho gratinando em cima. A carne de sol muito gostosa, um toquezinho de coentro. Toquezinho de coentro, eu ia falar isso. Muito bom. Sabe que tem... e ele acompanha também o aipim. Você sabe que também existe um fenômeno que é assim? Só elogia quando é chefe famoso. Se não for chefe famoso, não elogia. Tem esse fenômeno de só elogiar quando é alta gastronomia. Gente, já fui em alta gastronomia que achei bem do Borocochô. Você acha que todos os restaurantes de alta gastronomia são super inovadores? E saborosos e... E com receitas autorais maravilhosas. Não, às vezes é só a mesma coisa. O alta gastronomia tá só no preço, entendeu? É, mas eu vou dar um exemplo. O chefe Rafael Gomes, que é do Itaquá e do Tiara... Eu prefiro o Itaquá que o Tiara. É. Entendeu? E o Tiara é mais de alta gastronomia. E é uma delícia, é uma delícia. Eu gostei dos dois igual, mas Juliana... Mas me atrai mais os tipos de prato que servem no Itaquá. As comidas da Heaven, você que tá achando que vai encontrar alta gastronomia, tu vai encontrar um empratamento digno de alta gastronomia. Aham. São pratos fantásticos. Pra mim, você não pode deixar de vir ao Rio e não ir nos restaurantes da Heaven. Você tem que ir. Mas eles são pratos acolhedores, acolhe a alma. Dentro da Heaven mora uma velha cozinheira. Eu já falei isso pra ela. Ela falou, não, eu sou toda velha. Não falou? Falou. Falou, eu tenho aquela velha que gosta daquela comidinha quente, daquela friturinha, daquele sopadão. Ela gosta. É mesmo, mas é beleza. E é uma delícia, sabe? A comida dela é muito maravilhosa. Vou fazer uma digestão. É por causa desses momentos que a gente corta na internet, que as pessoas pensam que a gente come muito. Mas a gente descansou dez minutos entre um prato e outro pra conseguir comer. Pra conseguir comer, mãe. Ah, esse terceiro prato aqui é o carne de sol aruba. Aruba, pra uma pessoa. R$ 49,90. Eu acho que o único prato de R$ 39,00 é um com frango crocante, né? Que é bonito também, mas é que os outros são mais interessantes. Vem o vinagrete, arroz, feijão e tal. Então tem pratos aqui no executivo de a partir de R$ 39,90, né? R$ 39,90. R$ 39,90. Porque é muita coisa. Pra um, acho que come muito. É. Às vezes a sua ideia no menu executivo é gastar menos, né? Tem gente que vem no executivo pelo horário e tal. Ah, só um minutinho. Aqui vem carne de sol desfiada, ovo, baião de dois, pimenta biquinho. Tem abóbora aqui, os cubinhos de abóbora. A pessoa que tá vindo aqui no menu executivo numa de... Pô, vou lá pagando menos, ela consegue comer só um desses três tranquilamente, né? Só. Tipo, sem pedir entrada, sem pedir sobremesa. Então ela vai gastar menos e sair bem satisfeita. Gente, é uma delícia. E ainda bem com esse ovinho aqui em cima. Eu vou cortar o ovo, tá? Pode cortar. Caraca, eu amo o ovo de gema mole, gente. Metade pra você, metade pra mim. Eu quero saber de você. Você gosta de gema mole ou não? Só coloca assim, amo gema mole. Se não gosta, bota não gosto. E eu vou desafiar você, que não gosta, a ler os comentários e saber quem é a maioria. Hoje foi a maior prova que cocobambu não tem tudo o mesmo gosto. É verdade. Cada um tem um gostinho. Esse aqui, o primeiro, que eu esqueci o nome. Não, aliás, o primeirão, ele tem aquele gosto de cocobambu. Esse é o negócio. Todo mundo vem e pede esse. Aí todo mundo sai daqui falando lá, tem tudo o gosto de creme de leite, né? Já pediu os outros? É porque tem o camarão internacional. Na verdade, o cocobambu e o camarão internacional, eles têm mais ou menos o mesmo gosto, sim. Sim, é. Eles se parecem. Só que se você sair... Mas o gosto é bem semelhante. É. Eu acho que quem fala isso, não pediu os outros pratos. Também é. Esse aqui, que é o do sertão, né? É. Ele tem gosto de carne de sol, queijo palho e tem um toque de coentro. Esse aqui, ele tem o gosto de gerimum, sacanagem. Ele tem o gosto da abóbora. Você sente o gostinho da abóbora? Aquela geminha de ovo ali misturada, queijo palho. Cada um tem um gosto completamente diferente do outro. Ah, também é cheio. Eu estou aqui triste, porque eu não tô aguentando comer mais. Vou fazer uma massagem pra descer e você comer mais, ó. A gente vai pedir sobremesa? Vamos! Chegou a sobremesa, cara. Deixa eu fazer uma imagem lá pro Instagram. Isso é muito gostoso. Que aí você me segue no Instagram. Eu queria tanto, tanto, tanto que vocês me seguissem no Instagram, gente. Seria uma forma tão legal de vocês apoiarem o nosso trabalho. É verdade. Mas eu só vou pedir você se inscrever aqui e seguir a gente no Instagram, que é a melhor forma de apoiar a gente. O legal do Instagram, gente, é que tem conteúdo todos os dias. E tem uns conteúdos exclusivos, que só tem lá. É. A gente faz uns vídeos com os meninos, superbonitinhos, né. Umas receitas. Tem o nosso dia a dia, a gente na academia. A gente resolvendo coisa em casa. A gente brigando. A gente brigando. Eu e o Paulo andando soco um na cara do outro, sacanagem. Então, pra facilitar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você aperta e já vai direto lá. Segue. Da última vez que eu falei isso, eu esqueci de colocar, tá, gente? Então, se você ia clicar naquela vez, não clicou. Dessa vez eu vou colocar, com certeza. Aí o que você faz pra eu já te conhecer? Comenta na última foto, no último rios. Oi, cheguei. Eu vou dar uma curtidinha pra você, né. É, ó. Um coraçãozinho. Agora vamos na promocional. Porque essa cocada do cocô-bombô é muito, muito, muito famosa. É, ó. E ela é muito maravilhosa. Muito. Só que se você pedir um prato... Desculpa, eu não preciso falar de dinheiro, né, porque eu gosto de falar de dinheiro. É que eu tô nervoso pra pegar, mas fala aí. Se você pedir um prato do executivo, ela sai por apenas, acho que R$14,90. Acho que é R$16,90. Não, acho que é R$14,90. R$14,90? Gente, R$15,00. Tu não paga nada. R$14,90. R$14,90. E eu achei que era uma versão menorzinha, individual. Mas não, é a mesma versão. Mas, Paulo, esse vídeo é um publi? Não é publi, não, gente. A gente que dá dica boa mesmo pra vocês. Esse quadro que a gente tem em Bancão do Fina é justamente pra dar essas ideias de como você gastar menos em restaurantes caros e renomados, entendeu? É, e tem mais, né? Vamos comer. Eu adoro coisas com coco. Juliana sabe, né? Amo também. Adoro. Beijinho de coco. Quindim, aquele coquinho tem embaixo do quindim nosso. Eu adoro o quindim por causa daquele coquinho. E esse daqui, cara, é muito gostoso. Ele vem quentinho e, ao mesmo tempo, ele é meio caramelizado por cima, né? Uma mistura de beijinho de coco com cocada. Uhum. É muito maravilhosa. Sabe isso aqui, pra mim, sabe o que é? Ainda mais nesse pratinho aqui, ó. É o creme brulé do sertão. Estamos caindo na votação do Ibeste, porque você não votou ainda, meu Deus do céu. Eu conto muito com vocês. Então dá pra votar uma vez. E é muito importante que vocês votem só na gente, porque o que acontece? Os votos ficam distribuindo e a gente acaba não subindo. Tanto que a gente caiu agora. Se tiver alguém do seu lado, pega e pede pra votar na gente. Se você tiver como, pega o link e distribui em todos os grupos. E fala que é pra um amigo seu. Afinal, gente, você é meu amigo, não é? Eu confio muito que a gente pode subir nessa votação. Pelo menos chegar no top 3, gente. Só no top 3 eu já tô muito, muito feliz. Porque é o reconhecimento do nosso trabalho. Conto vocês, viu? Caraca, arrasou no nome. Ele tem essa casquinha por cima igual do creme brûlée, mas em vez de ter aquele mingauzinho embaixo, não, cara. É cocada. É melhor que creme brûlée, desculpa, franceses. É melhor que creme brûlée também. É melhor. Eu não sou apaixonada por creme brûlée. Ah, eu acho gostoso. Não, gostoso é uma coisa, apaixonado é outra. Ah, sim. Eu acho bem gostoso, assim. Tipo, se eu for em Paris, eu vou querer comer pelo menos um bem feito. Será que um dia a gente vai a Paris de novo? Claro que vamos. Ano que vem, Olimpíada de Paris. A gente podia fazer uma temporada antes das Olimpíadas, tá bom? Eu não sei se eu vou de novo, mas você vai em nome de Jesus. Eu ouvi um amém. Amém. Então se inscreve no canal, porque de repente vai vir uma ideia maneira e um negócio. Vai perder... Sabe o que? Agora é sério. Eu amo pessoas que me incentivam. Tipo, o vídeo do Estevam é muito incentivador, né? Porque ele sempre fala que você é uma pessoa incrível e você pode chegar onde você quiser. Um pouco, onde você quiser. Direto essa frase me pegou. E eu amo caras que me inspiram e me incentivam. E não canais que esfregam coisa na minha cara. É, a cara não. Já pararam pra pensar nisso? Tem canal que só esfrega coisa na sua cara. E eu não tô falando de canal de comida, não. Pode ser que tenha, não sei. Não, porque tem canal que... Ele meio que ostenta na tua cara. Uma coisa é ostentar. Outra é falar assim, tô aqui pra te mostrar como você consegue isso na tua vida. Ou então falar, hoje você não pode. Mas o amanhã a Deus pertence, Deus não limita a sua vida. Sabe uma frase que eu falo? Ah, Juliana, mas a minha realidade... Pra Deus não tem realidade. Tem o tempo dele. Tem outro. Às vezes você tá pensando muito na sua realidade agora. Você tá saindo da faculdade. Tá querendo arrumar o primeiro emprego. Aí você tá num outro momento de vida, né? Ah. A gente já tá num outro momento um pouquinho mais avançado que isso, entendeu? Então pode ser que hoje não seja a sua realidade. Mas daqui a cinco anos, você tá com um empregão, ganhando bem pra caramba. E aí sim, você consegue. Deus não te limita. Tu vai se limitar por quê? Não se limita, exatamente. Maravilhosa essa comida, né? Caramba. Eu só de olhar pra ela, eu já tava assim... Preciso te comer. Porque... É muito gostoso. Até viu o que tu tava... Juliana tava falando e eu tava aqui assim, tipo... Preciso te comer. Nossa, é igual um punk que eu já vi uns pickpockers dançando. Não. Vou te comer. Vou te comer. Baixaria. Tô fora. Que isso? Desce pra tu ver. Que que tá acontecendo aí? Tá tendo briga no parquinho? Conta pra todo mundo na internet saber quem é o Henrique. Arrumou briga contigo? Peixe careta pra família, não foi? Pode ir descendo. Vambora. Perfeito. Vamos pegar bichinho, Eric. Vamos pegar bichinho, velho. E aí, Juliana, o que você achou do executivo que valeu mais a pena? Então, sendo bem sincera, gente, pra mim é o tradicional daqui. É. Pra mim é o mais gostosão de todos. Tudo tava gostoso, mas pra mim o mais forte continua sendo o camarão internacional. Olha... Camarão cocobambu. Camarão cocobambu. Mas eu adoro o internacional também. E eu acho que vale... São os dois espaços mais gostosos daqui. Acho que vale muito a pena você pedir a sobremesa, que é fantástica, por R$14,90, que é um preço maravilhoso. Hoje em dia, R$14,90, você toma um sorvete, né? E eu acho que valeu muito, muito a pena, sim. Agora é muito bem servido e eu preciso muito, gente, falar pra vocês. Peçam aquelas entradas que a gente pediu. Era um gostoso. Esquece o camarão empanado. Principalmente aquela de pão de água. Se bem que a outra também era uma delícia, né? Porra, não? Maravilhoso. As duas eram muito boas. Eu voltando aqui, eu peço aquelas entradas de novo. Eu também. E como sempre, a gente é muito transparente com vocês. Quando a gente paga a conta, a gente sacode a conta. Mas hoje a gente recebeu um convite e a gente veio mostrar essas opções pra vocês. Então, não teve conta. Quando tem conta, a gente mostra a conta. Agora, quando é publi, a gente fala que é publi e hoje não é publi. A gente só ganhou esse convite, né? Valeu a pena bancar o Fino aqui no Coco. Valeu muito a pena. Achei os preços bons, né? Achei os preços acessíveis. Achei o preço acessível e bem servido. Bem servido. É um restaurante que te gosta. Mesmo, como vocês viram no vídeo, mesmo sendo um menu executivo, vem bem servido. Então, a gente foi muito bem recebido. E não só a gente. Eu vi todo mundo sendo muito bem recebido. A gente vai buscar as crianças no parquinho aqui atrás. E até a próxima!